Aguarde Hold Convite Sassolu Convite Sassolu Convite Sassolu Convite Sassolu Personalizadas Custom Personalizadas Custom Personalizadas Custom Personalizadas Custom Floresta Sinlin Floresta Sinlin Floresta Sinlin Floresta Sinlin Voar Flight Voar Flight Voar Flight Voar Flight Assento Chito Assento Chito Assento Chito Assento Chito Capitão 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 Limora Direi Limora Direi Limora Direi Limora Direi apetar-se semelho apetar-se semelho apetar-se semelho apetar-se semelho pe corta-se semelho tasku Torre Aguarde Convite Personalizadas A floresta Voar Voar Assento Capitão Capitão Demora Delay Apertar Apertar Torre Tower Lounge 遠くに Lounge 遠くに Lounge 遠くに Lounge 遠くに Partei チュパツル Partei チュパツル Partei チュパツル ゼジュ Portaum Gato Portaum Gato Portaum Gate Portaum Gate Muestre UR Inure game Muestre UR Inure game Muestre UR Outside game Muestre UR Avião Hicouque Borda Bordo 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 Limit Paundo Limit Paundo Limit Paundo Limit Paundo Estátua Tô Estátua Tô Estátua Tô Estátua Tô Picante Turai Picante Turai Picante Turai Picante Turai Longe Tô 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 No exterior. No exterior. No exterior. Avião. Hicouque. Avião. Hicouque. Borda. Bordo. Borda. Bordo. Dimit. Bound. Dimit. Bound. Estátua. Zó. Estátua. Zó. Picante. Tsurai. Picante. Tsurai. Estrangeiro-me. Gaikokujin. Estrangeiro-me. Gaikokujin. Estrangeiro-me. Gaikokujin. Estrangeiro-me. Gaikokujin. Liberdade. Jiyu. Liberdade. Jiyu. Liberdade. Jiyu. Distância. Kyori. Kyori. Distância. Kyori. Distância. Kyori. Construtor. Birda. Birda. Construtor. Birda. Construtor. Abaixar Lugar algum Lugar algum Salve Sinto Belto Sinto Belto Sinto Belto Sinto Belto Lícho Gomi Lícho Gomi Lícho Gomi Lícho Gomi Ricyclar Recycle Ricyclar Recycle Ricyclar Reciclar Estrangeiro Estrangeiro Liberdade Liberdade Distância Distância Construtor Construtor Abaixar Lugar algum Salve Resolve Resolve Cinto Belto Cinto Belto Lixo Gomi Lixo Gomi Reciclar 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 Diz MixISA Diz Diz Du Jôkushitsu Impostar Kas Impostar Kas Impostar Impostar Kas Leada 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 em vez de 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 g g g por cento escova minho aきます escova minho aきます escova minho aきます escova minho aきます em vez em vez en vez em vez em vez em vez terra 土地 terra 土地 terra 土地 terra Tochi Oriental Toho Oriental Toho Oriental Toho Oriental Toho Fraze 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 Vaniar Jokushitsu Banheir Jokushitsu Emprestar Kasu Emprestar Kasu Lida 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 Em vez de Kawari ni Em vez de Kawari ni Porcento Paasento Porcento Paasento Escova Migakimasu Escova Migakimasu Em vez Mushiro Mushiro Em vez Mushiro Terra Tochi Terra Tochi Oriental Toho Oriental Toho Cavalheiro Cavalheiro Shinshi Cavalheiro Shinshi Shinshi Cavalheiro Shinshi Agradável Tanoshii Agradável Tanoshii Agradável Tanoshii Agradável Tanoshii Ciarian Ciarian Koukugaisha Ciarian Koukugaisha Ciarian Koukugaisha Koukugaisha Vencimento Tōzén Vencimento Tōzén Vencimento Tōzén Vencimento Tōzén Toch Tap Toch Tap Toch Tap Toch Tap I Chinement 吉 ChMed I Mense Ch prosecutor hei I Mense Bi Impressionante Costa Caigan Costa Caigan Nem Dochira demonai Nem Dochira demonai Nem Dochira demonai Nem Dochira demonai Cavalheiro Shinshi Cavalheiro Agradável Tanochii Agradável Tanochii Ciaria 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 Vencimento Tózen Vencimento Tózen Toque Tap Toque Tap Espero Ciaria Ciaria Espero Ciaria 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 Grama 草 Oceano Caio Oceano Caio Oceano Caio Oceano Caio Ovalha Hitzji Ovalha Hitzji Ovalha Hitzji Ovalha Hitzji Calendário Calendá 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 Deus Kami Deus Kami Deus Kami Deus Kami Rezo Sayriyo Rezo Sayriyo Rezo Sayriyo Rezo Sayriyo Maravilha Wanda Maravilha Wanda Maravilha Wanda Maravilha Wanda Kupa Keteng Kupa Keteng Kupa Keteng Kupa Keteng Amizade 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 Presente Ocurimono Grama Kusa Grama Kusa Oceano Kaiou Oceano Kaiou Ovalha Hisuji Ovalha Hisuji Calendário Kalenda Kalendario Kalenda Deus Kami Deus Kami Rezo Sairiyo Rezo Sairiyo Maravilha Wanda Maravilha Wanda Culpa Keten Keten Amizade Eujou Amizade Eujou Presente Ocurimono Presente Ocurimono Esforço Doriok Esforço Dorioku Esforço Dorioku Esforço Dorioku Advacly Unishti genit Desojo tittar tesouro problema problem problem problema Trouble Problema Trouble Honesto 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 Intelligente Smart Intelligente Simato Inteligente Simato Inteligente Simato Golpe Pro Golpe Pro Golpe Pro Golpe Pro Batida Knock Batida Knock Batida Knock Batida Knock Alma Tamash Alma Tamash Alma Tamash Alma Tamash Shityaf Dojo Shityaf Dojo Shityaf Dojo Shityaf Dojo Shforce Doryoku Dojo Esfors Doryoku Onestidad Showsky Onestidad Showsky Tosoro TACARA TESOURO TACARA PROBLEMA TROUBLE PROBLEMA TROUBLE HONESTO SHOUJIK NA TOKORO HONESTO SHOUJIK NA TOKORO INTELIGENTE SMART INTELIGENTE SMART GOLPE BROW GOLPE BROW BATIDA NOCKU BATIDA NOCKU ALMA TAMASHI ALMA TAMASHI SHUT UP DOYOU SHUT UP DOYOU PERDOAR YURIS PERDOAR YURIS PERDOAR YURIS PERDOAR YURIS CORAÇÃO SHINZO CORAÇÃO SHINZO CORAÇÃO SHINZO CORAÇÃO SHINZO GOLPE IMPOR Ye IMPORTANT 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 YOU Móndai Incriva Súgoi Incriva Súgoi Incriva Súgoi Incriva Súgoi Humano Nínguén Humano Nínguén Humano Nínguén Humano Nínguén Quómetro Kílo Méstor Quómetro Kílo Méstor Quómetro Kílo Méstor Kílo Méstor Área 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 Area Desumado Resultado Resultado Preencher Perdoar Coração Importam Mundai Incrível Humano Ninguém Humano Ninguém Km 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 Area 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 Desumado Desumado Resultado Queca Resultado Queca Preencher Nuritsubushi Preencher Nuritsubushi Silencio 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 Val Tani Val Tani Val Tani Val TANI TYPE 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 LINGUA GENGO LINGUA GENGO LINGUA GENGO LINGUA GENGO METEMO 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 PASTAR HOUBOクSURU PASTAR HOUBOクSURU PASTAR HOUBOクSURU PASTAR HOUBOクSURU SUPONIA TOWNOU SUPONIA TOWNOU SUPONIA TOWNOU 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 Firtio 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 Assim sendo 従って Assim sendo 従って Assim sendo 従って Assim sendo 従って Silencio 沈黙 Silencio 沈黙 Val Tani Val Tani Tipo Type Tipo Type Língua GENGO LÍNGUA ゲンGO METVO META METVO META PASTAR HOUBOKSERU PASTAR HOUBOKSERU Suponha Tô omou Suponha Tô omou Bonito Handsome Bonito Handsome Fertil Hiokuna Fertil Hiokuna Assim sendo Assim sendo Período de férias Kyuka Período de férias Kyuka Período de férias Kyuka Período de férias Kyuka Organização Sosiki Organização Sosiki Organização Sosiki Organização Sosiki Machucar Kizutsukeru Machucar Kizutsukeru Machucar Kizutsukeru Machucar Kizutsukeru Todo Sentai Todo Tentai Todo Tentai Todo Tentai Saltar Jump Saltar Jump Jamp Jamp Saltar Saltar Jamp Saltar Contagen Count Contagem Contogen Contagem Contagem Contagen Count Pots Já Pots Já Pots Já Pots Já Evita Fsegu Evita Fsegu Evita Fsegu Evita Fsegu Espalho Cagami Espalho Cagami Espalho Cagami Espalho Cagami Tren Leischa Tren Leischa Tren Leischa Tren Leischa Período de férias Kyuka Período de férias Kyuka Organização Organização Sosiki Organização Sosiki Machucar Kizutsuける Machucar Kizutsuける Todo Tentai Todo Tentai Saltar Saltar Jamp Saltar Jamp Contagem Count Contagem Count Pots Já Pots Já Evita Fsegu Evita Fsegu Espalho Cagami Espalho Cagami Tren Leischa Tren Leischa Metade Half Metade Half 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 Metade Half Half Guerra Tren 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 Atsukau Atsukau Tratar Atsukau Tratar Atsukau Acreditam Shinjiru Acreditam Acreditam Shinjiru Acreditam Shinjiru Acreditam Shinjiru Trug 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 Finjiru Trug 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 Iwau Metad Half Metad Half Guerra Senção Guerra Senção Trimestre Sihanki Trimestre Sihanki Fin O'ari Tratar Atsukau Tratar Atsukau Acreditam Shinjiru Acreditam Shinjiru Fantasma Yurei Fantasma Yurei Truque Tric Truque Tric Kulhaita Shukaku Kulhaita Shukaku Kumoru Iwau Kumoru Iwau Desde ya Irai Desde ya Irai Desde ya Irai Desde ya Irai Estilo Style Stil 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 Traditional Traditional Tip 唱 Cum Crescimento Seychou Crescimento Seychou Crescimento Seychou Urar Inouru Urar Inouru Urar Inouru Urar Inouru Ocidental Seibu Ocidental Seibu Ocidental Seibu Ocidental Seibu Inicio Begin Inicio Begin Inicio Begin Inicio Begin Inundar Kouzui Inundar Kouzui Inundar Kouzui Inundar Kouzui Desastre Saigai Desastre Saigai Desastre Desastre Tremor de terra Desde há Estilo 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 Tradicional Tradicional Dental-te-kina Crescimento Seychou Crescimento Seychou Urar Inouru Urar Inouru Ocidental Seibuno Ocidental Seibuno Inicio Begin Inundar Cousui Inundar Cousui Desastre Saigai Desastre Saigai Tremor de terra Jishin Tremor de terra Jishin Vento Kaze Vento Kaze Vento Kaze Vento Kaze Rocha Iwa Horsher Iwa Horsher Iwa Horsher Iwa Inundar Sore Inundar Sore Inundar Sore Inundar Sore Demo Sinza Hai Sinza Hai Sinza Rai Cinza Rai Destruir Raqaisuru Destruir Raqaisuru Destruir Raqaisuru Destruir Raqaisuru Entrar em erupção Funcasuru Entrar em erupção Funcasuru Entrar em erupção Funcasuru Entrar em erupção Funcasuru Tempestade Arashi Tempestade Arashi Tempestade Tempestade Arashi Shantar Dinner Shantar Dinner Shantar Dinner Shantar Dinner Dentro Naivu Dentro Naivu Dentro Naivu Dentro Naivu Entirar Entirar Humegomu Entirar Humegomu Entirar Entirar Humegomu Vento Vento Rocha Ainda Cinza Destruir Entrar em erupção Tempestade Arashi Tempestade Arashi Shantar Dinar Shantar Dinar Dentro Naivu Dentro Naivu Enterrar Umecomu Enterrar Umecomu Exceto Onozoku Exceto Onozoku Exceto Onozoku Exceto Onozoku Bateria Dente Bateria Dente Bateria Dente Bateria Dente Caridade Zizendantai Caridade Zizendantai Zizendantai Caridade Zizendantai 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 Monstro Monstarch 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 Completed Completo Futuro Mirai Cansado Cansado Dirigir 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 Sentido Kancaku Sentido Kancaku Sentido Kancaku Sentido Kancaku Rapidez Sokudo Rapidez Sokudo Rapidez Sokudo Rapidez Sokudo Exceto Onozoku Exceto Onozoku Bateria Denchi Bateria Denchi Caridade Chizendantai Caridade Chizendantai Most Monstro 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 Completo 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 Futuro Mirai Futuro Mirai Cansado Tukareta Cansado Tukareta Dirigir Drive Dirigir Drive Sentido Cancaku Sentido Cancaku Rapidez Sokudo Rapidez Sokudo Imparo Imparo Imparar Osu Imparar Osu Imparar Osu Imparar Osu Verifica He Verifica 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 Cheque Cost 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 Aze Tsubasa Aze Tsubasa Aze Tsubasa Asa Tsubasa System 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 Bergar Siharau Bergar Siharau Bergar Siharau Bergar Siharau Seekum 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 Aja Koui Aja Koui Aja Koui Aja Koui Mundo Seekai Mundo Seekai Mundo Seekai Mundo Seekai Mordida Koui 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 Mordida Koui Mordida Koui Implorar Os Implorar Os Verifica Cheque Verifica Cheque Cust Cost 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 Other Cabe Other Asa Tsubasa Sistema System Sistema System Pergar Shiharao Pergar Shiharao Seque 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 Aja Coi Aja Coi Mundo Secai Mundo Secai Mordida 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 Hito Cui Mordida Hito Cui Fasu Cukru Fasu Cukru Fasu Cukru Fasu Mordida 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 測定する ミステリオ 神秘 ミステリオ 神秘 ミステリオ 神秘 ミステリオ 神秘 シントウス 単純な シントウス 単純な シントウス タンジュンナ シントウス タンジュンナ トムル ハカ トムル ハカ トムル ハカ トムル ハカ フラメント ツル フラメント ツル Ferramenta Tutu Ferramenta Tutu Valioso Kichona Valioso Kichona Valioso Kichona Valioso Kichona Faço Tsukuru Faço Tsukuru Entre No Naka De Entre No Naka De Antigo Kodai No Antigo Kodai No Máquina Kikai Máquina Kikai A Medida Sokutei Suru A Medida Sokutei Suru Mistério Sinpi Mistério Sinpi Simples Tanjunna Simples Tanjunna Tumelo Tumelo Haka Tumelo Haka Ferramenta Tsuru Ferramenta Tsuru Valioso Kichona Valioso Kichona Tijolo Renga Tijolo Renga Tijolo Renga Tijolo Renga Imperador Tenno Imperador Tenno Imperador Tenno Tráfego Trafigo Trafigo Trafique Trafigo Trafique Trafigo Trafique Pressione Os Oss Pressione Oss Pressione Os Amigo Por Correspondência Bunzuu Tomodachi Amigo Por Correspondência Bunzuu Tomodachi Buntuu Tomodachi Jato Jato Etrás Ocure Etrás Ocure Etrás Ocure Etrás em direção a pirâmide pirâmide estrior sótano estrior sótano estrior sótano estrior sótano tijolo renga tijolo renga imperador tenão imperador tenão tráfego 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 pressione os pressione os amigo por correspondência buntsu tomodachi amigo por correspondência buntsu tomodachi jato jetto jato jetto atraso ocure atraso ocure em direção em direção a 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 Que co-aeroporto. Que co-aeroporto. Que co-pavimentar. Rosso-pavimentar. 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 Rosso-sincer. Honki. Sincero. Honki. Sincero. Honki. Cumprimentar. A ishatsu. A ishatsu. Cumprimentar. Aishatsu. Cumprimentar Aixatsu Aumentar Zouka-shiru Aumentar Zouka-shiru Aumentar Zouka-shiru Aumentar Zouka-shiru Caro Koukana Caro Koukana Caro Koukana Caro Koukana Falhou Shippai-shimasu Falhou Shippai-shimasu Falhou Shippai-shimasu Falhou Shippai-shimasu Cultura Bunka Cultura Bunka Cultura Bunka Cultura Bunka Similhante Niteiru Similhante Niteiru Sinihante Niteiru Slitariu Sabishi Slitariu Sabishi Slitariu Sabishi Sabishi Aeroporto Aeroporto Koukou Aeroporto Koukou Pavimentar Hosou Hosou Pavimentar Hosou Sincero Honki Sincero Honki Cumprimentar Aishatsu Cumprimentar Aishatsu Aumentar Zoukou Zoukou Aumentar Zoukou Karo Koukana Karo Koukana Falhou Shippai-shimasu Falhou Shippai-shimasu Cultura Bunka Cultura Bunka Snihante Niteiru Snihante Niteiru Slitariu Sabishi Slitariu Sabishi Robar Stil Robar Stil Robar Robar Stil Robar Stil Frango Chicken Frango Chicken Frango Chicken Frango Chicken Perfecto 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 Persebiru Kizuku Persebiru Kizuku Persebiru Kizuku Persebiru Kizuku O Doちらか O Doちらか O Doちらか O Doちらか É pesar Dága É pesar Dága É pesar Dága É pesar Dága Braço Ude Braço Ude Braço Ude Braço Ude Seg Brind Seg Brind Seg Brind Segu Brind Treinador Coach Treinador Coach Treinador Coach Treinador Coach Direção Róco Direção Direção Róco Direção Róco Direção Róco Roubar Steal Roubar Steal Frango Chicken Frango Chicken Perfeito Perfeito Canpecina Perfeito Canpecina Perceber Kizuku Perceber Kizuku O 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 Blind Treinador Coach Direção Rócal Golf 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 Guia Gaido Guia Gaido Guia Gaido Guia Gaido Operação Sousa Operação Sousa Operação Sousa Operação Sousa Pol 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 Poder Power Poder Poder Power Power Poder Power Rota Root 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 Series 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 Para ver-se. Para ver-se. Para ver-se. Para ver-se. Para ver-se. Sugerir. Te�았á-nos. Sugerir. Te Hã-nos. Sugerir. Biscoito Cookie Biscoito Golf 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 Guia Guido Guia Guido Operação Sousa Operação Sousa Polo 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 Poder Power Poder Power Rota Roto Rota Roto Series 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 Perderes 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 Alegre Merry Alegre Merry Diamante 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 Cintilação Kira Kira Cintilação Kira Kira Cintilação Kira Kira Cintilação Kira Kira Simaira Samit Simaira Samit Simaira Samit Simaira Samit Tambor Dram Tambor Dram Tambor Dram Tambor Dram Verdaderamente Hontouni Verdaderamente Hontouni Verdaderamente Hontouni Verdadeiramente Hontou-ni Reunião Sai-kai Reunião Sai-kai Reunião Sai-kai Reunião Sai-kai Separado Vakeru Separado Vakeru Separado Vakeru Separado Vakeru Diferença Sa Diferença Sa Diferença Sa Diferença Sa Deficiente Shogai-sha Deficiente Shogai-sha Deficiente Shogai-sha Deficiente Shogai-sha Alegre Merry Alegre Merry Diamante 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 Cintilação Kira-kira Cintilação Kira-kira Simaira Samit Simaira Samit Tambor Dram Dramo Tambor Dramo Verdadeiramente Hontou-ni Verdadeiramente Hontou-ni Reunião Sai-kai Reunião Sai-kai Superado Vakeru Separado Vakeru Diferença Sa Diferença Sa Deficiente Shogai-sha Deficiente Shogai-sha Instrutor E Co-si Instrutor Co-si Instrutor Co-si Conquist R Seifu Conquist Conquist Seifu-ku-suru Um dergolho Shin-shi Um dergolho Shin-shi Um dergolho Shin-shi Um dergolho Shin-shi Amado Sai-ai-no Amado Sai-ai-no Amado Sai-ai-no Amado Sai-ai-no Feio Miniki Feio Miniki Feio Miniki Feio Miniki Cavalo Uma Cavalo Uma Cavalo Uma Cavalo Uma Tecnologia Guiditsu Tecnologia Guiditsu Tecnologia Guiditsu Tecnologia Guiditsu Lento 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 Silho Lento Silho Silho Largo wide, larga, wide, larga, wide, larga, wide, 通 phone,電話,通 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 phone,電話, instructor,講師, instructor,講師, conquistar,制服する, conquistar,制服する, mergulho, shinshi, mergulho, shinshi, amado, saigaino, amado, saigaino, feio, miniki, feio, miniki, cavalo, uma, cavalo, uma, tecnologia, gujitsu, tecnologia, gujitsu, lento, slow, lento, slow, largo, wide, largo, wide, tufón,電話, tufón,電話, cerebro, no, cerebro, no, cerebro, no, cerebro, no, advise no, maschu, shoto, maschu, shoto, maschu, shoto, misure, chuto,uiten , troche, Difícilmente. 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 Gomi Piloto Pairoto Piloto Pairoto Piloto Pairoto Pairoto Cerebro No Cerebro No Vacho Shoto Vacho Shoto Troca Koukan Koukan Difícilmente Hoton do nai Difícilmente Hoton do nai Konduzir Namari Konduzir Namari Permitir Kyoka Siru Permitir Kyoka Siru Muziku 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 Realizar Recusar Piloto Cuidado Cuidado Independencia Indipendencia Doquritu Independencia Doquritu Independencia Doquritu Tornar-se Ninaru Tornar-se Ninaru Tornar-se Ninaru Tornar-se Ninaru Condutor Ninaru Doquritu 제를 Doquritu Dornar-se Pornar-se Concurso Contesto Vos On se Vos On se Vos On se Vos On se Coro Se é硬 Coro Se é硬 Coro Se é硬 Coro Se é硬 Envergonhado Hazuka Envergonhado Hazuka Envergonhado Hazuka Envergonhado Hazuka Multidão Gunshu Multidão Gunshu Multidão Gunshu Multidão Gunshu Menos Minus 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 Cuidado Care Cuidado Care Inde Independencia Dock Dock Dicu Inde Pendencia Dock Dicu Dock Luz Ninaru 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 Contesto Voz Onsei Voz Onsei Coro Seicatai Coro Seicatai Envergonhado Hazukashi Envergonhado Hazukashi Multidão Gunshu Multidão Gunshu Menos Minas Menos Minas Centavo Cento Centavo Cento Centavo Cento Centavo Cento Advogado Bengoci Advogado Bengoci Advogado Bengoci Advogado Bengoci Pesado Heavy Pesado Heavy Pesado Heavy Pesado Heavy Comunicação Comunicação Communication Comunicação 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 Local na rede internet Quadrinho Manga Quadrinho Manga Quadrinho Manga Quadrinho Manga Curtatil Portablu Curtatil Portablu Curtatil Portablu Curtatil Portablu Milha Mail Milha Mail Milha Mail Milha Milha Vieta Dieta 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 Milhaun 100万 Milhaun 100万 Milhaun 100万 Milhaun 100万 Centavo Cento Cento Advogado Vengoshi Advogado Vengoshi Pesado Heavy Pesado Heavy Comunicação Communication 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 Local na rede internet Website Website Local na rede internet Website Quadrinho Manga Quadrinho Manga Portátil 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 Manga 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 Vieta Dieta 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 Um milhão 100万 Um milhão 100万 Excelente Yúxiu na Excelente Yúxiu na Excelente Yúxiu na Excelente Yúxiu na Teatro Gekijou Teatro Gekijou Teatro Gekijou Teatro Gekijou Zepercer Sugata o Kese Zepercer Sugata o Kese Zepercer Sugata o Kese Zepercer Sugata o Kese Pintura Peinto Pintura Peinto Pintura Peinto Pintura Peinto Escritório Zepercer 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 Mache Poucos Poucos Cartão Pestal Hanaki Cartão postal Hanaki Cartão postal Hanaki Cartão postal Hanaki Experiência Keu Ken Experiência Keu Ken Experiência Keu Ken Experiência Keu Ken Prision Miru Visão Miru Visão Miru Visão Miru Excelente Yúshu na Excelente Yúshu na Teatro Gekijou Teatro Gekijou Desaparecer Sugata o Kese Desaparecer Sugata o Kese Pintura Peinto Pintura Peinto Escritório Jimusho Escritório Jimusho Poucos Sucunai Poucos Sucunai Cartão Pestal Hangaki Cartão Pestal Hangaki Experiência Kéken Kéken Experiência Kéken Sujo Jogoreta Sujo Jogoreta Visão Miru Visão Miru Kéken Kéken Kat しながら 鉛筆 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 モーション モーション 鉛筆 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 Gordura Escolher Revista Secculo Cycle Cycle Ciclo 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 Biblioteca Toshio-kan Biblioteca Toshio-kan Biblioteca Toshio-kan Biblioteca Toshio-kan Castanho Cachok Castanho Cachok Enquanto Shinagara Enquanto Shinagara Lápis Enpitsu Lápis Enpitsu Movimento Motion Movimento Motion Ficção 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 Gordura Cibou Gordura Cibou Escolher Elabu Escolher Elabu Provista Magajin Provista Magajin Ciclo Cycle 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 Biblioteca Toshio-kan Estação Biblioteca Toshio-kan Estação Eki Estação Eki Estação Estação Eki Pinista Pianista 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 Subir Agar Subir Agar Subir Agar Subir Formato 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 Causa Graben 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 Nouvelle Nouvelle 雲 Nouvelle 雲 Étoile 現在 Étoile 現在 Étoile 現在 Étoile 現在 Sul 南方 Sul 南方 Sul 南方 Sul 南方 Discurso Speech Discurso Speech Discurso Speech Speech Uivo Toboe Uivo Toboe Uivo Toboe Uivo Toboe Pianista 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 Subir Agar Subir Agar Formato 形 Formato 形 Causa Genin Causa Genin Nuvem Comer 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 Discurso Speech Uivo Tóboe Uivo Tóboe Avenida 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 Nacional 全国 Nacional 全国 Nacional 全国 Nacional 全国 Objeto Mono Objeto Mono Objeto Mono Pipoca Popcom Pipoca Popcom Pipoca Popcom Pipoca Popcom Clássico Co-te-n-te-kina Clássico Co-te-n-te-kina Clássico Co-te-n-te-kina Clássico Co-te-n-te-kina Pacifico Pacífico 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 約束 Compromisso 約束 Compromisso 約束 Compromisso 約束 Lixo 込 Lixo 込 Lixo 込 Lixo 込 Show Sethe Show Sethe Show Sethe Show Sethe Avenida Avenue 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 National 全国の National 全国の Objeto Mono Objeto Mono Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Clássico Cotentecina Clássico Cotentecina Pacífico 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 Estudium Studio Estudium Studio Studio Compromisso Yakusoku Compromisso Yakusoku Lixo Gomi Lixo Gomi Chão Sethe Show Sethe Especial Tocsiu Especial Tocsiu Especial Tocsiu Especial Tocsiu Media Međe Mđeqin Hèqin Mđeqin 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 RELATÓRIO 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 GELO COOLI GELO COOLI GELO COOLI GELO COOLI FUNDICÃO TOKERU FUNDICÃO TOKERU FUNDICÃO TOKERU FUNDICÃO TOKERU RÁPIDO 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 IKA IKA ABAIXO IKA ABAIXO IKA ESPECIAL TOKSHU ESPECIAL TOKSHU MÉDIA RÉQUIN MÉDIA RÉQUIN TEMPERATURA ONDO TEMPERATURA ONDO Poluir-se Osen-suru Poluir-se Osen-suru Relatório Hóocu-cho Relatório Hóocu-cho Gelo Kóri Gelo Kóri Fundição Toceru Rápido 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 Chuva Ame Chuva Ame Abaixo Ica Abaixo Ica Queimar Mojas Queimar Mojas Queimar Mojas Queimar Mojas Clima Chico Clima Chico Clima Chico Clima Chico Isaitu Kóka Kóka Isaitu Kóka Isaitu Kóka Isaitu Kóka Nivea Lébél Nivea Lébél Nivea Nivea Lébél Nivea 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 Ame Nivea Strike Greve Strike Cidir Kimemas Cidir Kimemas Cidir Kimemas Cidir Kimemas Queimar Moiasu Queimar Moiasu Clima Kikou Kikou Efeito Kouka Efeito Kouka Nivel Level Nivel Level Produzir Sakuots Produzir Sakuots Difícil Muzukashii Difícil Muzukashii Ao longo Ni sotte Ao longo Ni sotte You know Getty Mile Grave Strike Grave Strike Cidir Chimemas Cidir Chimemas Curse Course Curse 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 Ojasumi Surars Ojasumi Surars Ojasumi Surars Ojasumi Bārkū Bōtō Bārkū Bōtō Barco Boto Barco Boto Mar Umi Mar Umi Mar Umi Mar Umi Adormecido Nemutteiru Adormecido Nemutteiru Adormecido Nemutteiru Adormecido Nemutteiru Sobre Ni Sobre Ni Sobre Ni Sobre Ni De madeira Mokse Dumeveira Mokse Dumeveira Mokse Dumeveira Mokse Bia Sink Bia Sink Bia Sink Bia Sink Prata Prata Kine Prata Kine Prata Kine Prata Vidro Karasu Kursu 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 Energia 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 Ventilador Fã Ventilador Fã Ventilador Fã Ventilador Fã Fonte Souca atori Father Father Iowsei Father Iowsei Father Iowsei Father Iowsei Conto Monogatari Conto Monogatari Conto Conto Monogatari Proprietário Owner Proprietário Owner Proprietário Owner na proprietário ou na sorte 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 Eller ouro linha co linha co linha co linha co linha co Linha Co Ciúmes Sit Ciúmes 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 aret Energia 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 Energia. Energia. Ventilador. Fã. Ventilador. Fã. Fonte. Sós. Fonte. Sós. Fada. Jócei. Fada. Jócei. Conto. Monogatari. Conto. Monogatari. Proprietário. Owner. Proprietário. Owner. Sorte. Un. Sorte. Un. Remo. Oru. Remo. Oru. Linha. Co. Linha. Co. Ciúmes. Chito. Ciúmes. Chito. Norte. Cinta. Cinta. Norte. Cinta. Norte. Cinta. Norte. Cinta. Cinzento. Cinzento Dinheiro Cabaia Cusari Cabaia Cusari Cabaia Cusari Cabaia Cusari Acidente Dico Acidente Dico Acidente Dico Acidente Dico Retorna Modoru Retorna Modoru Retorna Modoru Retorna Modoru Enganação Cunning Enganação Cunning Enganação Cunning Enganação Cunning Tribunal Saibanço Tribunal Saibanço Tribunal Saibanço Tribunal Saibanço Mente Mindo Mente Mindo Mente Mindo Mente Mindo Descobrir Hacken Descobrir Hacken Descobrir Hacken Descobrir Hacken Norte Kita Norte Kita Cinzento Cree Cinzento Cree Dinheiro Dinheiro Genkin Dinheiro Genkin Cadeia Cuxari Cadeia Cuxari Acidente Acidente Dico Acidente Dico Retorna Modoru Retorna Modoru Enganação Enganação Cunning 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 MINDO DESCOBRIR HACKEN DESCOBRIR HACKEN EXPLICAR SETMEY SURU EXPLICAR SETMEY SURU EXPLICAR SETMEY SURU EXPLICAR SETMEY SURU SCIENTIFICUM CAGACUTEQUINA SCIENTIFÍCUM CAGACUTEQUINA SCIENTIFÍCUM SCIENTIFÍCUM CAGACUTEQUINA EXPERIMENTAR DICKெ EXPERIMENTAR DICKEN EXPERIMENTAR DICKEN EXPERIMENTAR DICKEN PROPOSITO MOKUTEKI PROPOSITO MOKUTEKI PROPOSITO MOKUTEKI PROPOSITO MOKUTEKI ALGUN LUGAS DOCO CA NI 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 Sizne Haklando Sizne Haklando Sizne Haklando Sizne Haklando Molhávum Nurete ir Molhávum Nurete ir Molhávum Nurete iru Ladrou Doro bo Ladrou Doro bo Ladrou Doro bo Ladrou Doro bo Juiz Sai ban kan Juiz Sai ban kan Juiz Sai ban kan Juiz Sai ban kan Piena Zannem Piena Zannem Piena Zannem Piena Zannem Explicar Setsumeysiru Explicar Setsumeysiru Cientifico Ka-ka-ku-te-ki-na Cientifico Ka-ka-ku-te-ki-na Experimentar Zikken Experimentar Zikken Propósito Mo-ku-te-ki Propósito Mo-ku-te-ki Algum lugar Do coca ni Algum lugar Do coca ni Cisne Hacuchou Cisne Hacuchou Molhado Nurete iru Molhado Nurete iru Lavrao Doro bo Lavrao Dorobo Juiz Saibankan Juiz Saibankan Piena Zannem Piena Zannem Asar Yaku Asar Yaku Asar Yaku Asar Yaku Fresco Shinsenna Fresco Shinsenna Fresco Shinsenna Fresco Shinsenna Continuar Dizoku Continuar Dizoku Continuar Dizoku Continuar Dizoku Jaku Dizoku 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 Respirar Aconselhar Aconselhar Sensato Cachicoi Sensato Cachicoi Sensato Cachicoi Sensato Cachicoi Moeva Coin Moeva Coin Moeva Coin Moeva Coin Coeiga de Clas Do Qusei Coeiga de Clas Do Qusei Coeiga de Clas Do Qusei Colega de classe Docu-sei Senhor Sá Senhor Sá Senhor Sá Senhor Sá Assar Yaku Assar Yaku Fresco Shinsenna Fresco Shinsenna Continuar Dizoku-suru Continuar Dizoku-suru De repente Totsu-zen De repente Totsu-zen Respirar Koku-suru Respirar Koku-suru Aconselhar Joguen-suru Aconselhar Joguen-suru Sensato Kachikoi Sensato Kachikoi Moeda Ko-in Moeda Ko-in Colega de classe Do-kyu-sei Colega de classe Do-kyu-sei Senhor Sá Senhor Sá Kangaroo 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 Já Sude-ni Já Sude-ni Já Sude-ni Sude-ni Já Sude-ni Através da Cobertura 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 Aviso Domiok Aviso Domiok Aviso Domiok Aviso Domiok Título 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 Sempre Título Título imamade sempre imamade sempre imamade café 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 corredor 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 membro 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 Member Kangaroo 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 Já Sude-ni Já Sude-ni Através da Keiyu Através da Keiyu Cobertura Loof Cobertura Loof Ávido Domioku Ávido Domioku Titlo Title Titlo Title Sempre Ima-made Sempre Ima-made Café 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 Corredor Turo Corredor Turo Membro 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 Poderia Becari Poderia Becari Pedaria Becari Pedaria Becari Sabedoria Chie Sabedoria Chie Sabedoria Chie Sabedoria Chie Calma Otchitsuita Calma Otchitsuita Calma Otchitsuita Calma Otchitsuita Nervoso Kínchòsiru Dervoso Kínchòsiru Nervoso Kínchòsiru Nervoso Kínchòsiru Beri Kafeh Beri Kadè Beri Beri Cabe Brilhante Aka-lui Brilhante Akalui Brilhante Aka-lui Brilhante Akalui Decihnt Kanja Decihnt Kanja Decihnt Kanja Peciente Canja Parece Omovarer Parece Omovarer Parece Omovarer Parece Omovarer Prisão Quémusho Prisão Quémusho Prisão Quémusho Prisão Quémusho Taxa Deito Taxa Deito Taxa Deito Taxa Deito Pevaria Becari Pevaria Becari Sabedoria Chie Sabedoria Chie Calma Otisita Calma Otisita Nervoso Quinchou Nervoso Quinchou Seru Peridu Cabe Peridu Cabe Cabe Brilhante Akarui Brilhante Akarui Peciente Canja Peciente Canja Peres Omovarer Prisão 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 Quémusho Prisão Quémusho Taxa Deito Taxa Deito Cruz Cross 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 Prisão Dígito, factum, dígito, factum, dígito, factum, dígito, apreciar, canshas. Apreciar, canshas. Apreciar, canシャする, apreciar, canshas. Pato, ahiro, pato, ahiro, pato, ahiro, pato, ahiro, pato, ahiro, armado fogo bandaira hata bandaira hata bandaira hata bandaira hata geral ipantecna geral ipantecna geral ipantecna geral ipantecna opinião e quem opinião e quem opinião e quem rapidamente hayaku rapidamente hayaku rapidamente hayaku rapidamente hayaku certamente 確かに certamente 確かに certamente 確かに certamente 確かに cruz cross cruz cross facto jujitsu fact jujitsu apreciar 感謝する apreciar 感謝する pato ahiru pato ahiru arma de fogo jiu arma de fogo jiu bandeira hata bandeira hata ver 钟 chefe hun chefe sen oui six 確かに シュカル ハッチ シュカル ハッチ シュカル ハッチ シュカル ハッチ Prefeito 市長 Prefeito 市長 Prefeito 市長 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 sino ベル sino ベル sino ベル sino ベル charlatão エンチキ charlatão エンチキ charlatão エンチキ charlatão エンチキ 망 Path arme surprisingly carl Halloween Wait I忘記 Stop har Ganyar Além de その他 Além de その他 Cortina Cortina Futebol 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 Mentira Uso otsuku Mentira Uso otsuku Mentira Uso otsuku Mentira Uso otsuku Chucar 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 Hachi Prefeito Chichou Prefeito Chichou Chichou Inchiki Estragar Dame ni suru Estragar Dame ni suru Ganhar Katsu Ganhar Katsu 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 Além de その他 Além de その他 Katsu Além de その他 Katsu Futebol 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 Mentira Uso otsuku Mentira Uso otsuku Futebol 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 Futebol